Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista Classic Show. A revista entrou no ano 5, né? Ano 2006, edição de número 28. A revista custava R$ 9,90. E na capa, uma lenda chamada Maverick GT. Maverick GT, né? Maverick, né? Que os americanos falam, né? Lindo, lindo, lindo. Demais, né? Sou fanzaço também do Maverick. E mais, o Mercury Counter Square, que é a lateral de madeira, né? A arte de restaurar. A casa do DKV, 37 anos de serviço a serviço ou da serviço da VMAG. Magazine. www.classicshow.com.br Sem mais delongas, vamos aqui apresentar e aterrizar mais algumas páginas, mais uma edição. Sempre quando eu chego aqui no Sumari, fora o que eu vou passar revista em vista para não prolongar o vídeo, caso alguém queira ler alguma matéria específica, é só entrar em contato comigo nos comentários ou pelo Instagram, arroba a garagem do Chico. Terei o maior prazer de tirar uma foto e enviar a matéria desejada. E muito obrigado a todos, por quem segue meus vídeos, por quem segue a minha saga e vamos em frente. Sem mais delongas, o valor de uma informação correta, que é a carta ao leitor, dos editores, né? Aqui o Sumari, as cartas dos leitores aqui, referente às matérias reportadas nas edições anteriores, lá do Quarcel GT, o meu Canebec BB, DKV Universal, American Motors, muito legal, né? Notas e dicas, sempre bem legal, o Carcará, extremamente histórico o Carcará, né? Linda essa história aqui. Geladeiras clássicas, meu pai quando casou, ele teve uma geladeira da frigideira, geladeira e fogão, e essas geladeiras e fogões eram fabricadas pela GM, pela GM, exatamente, GM montador, fabricava também geladeiras e fogões, né? Muito legal. Novo Speedster, novo endereço do Fusca do Povo, aí, ó. Classic Show, Safares, visita a Classic Show, as Cobes Safari, né? Produzido pelos estúdios, Carmanguia, né? Sensacional. O Merchanzinho, parabéns São Paulo, a exposição reúne 457 veículos antigos, em homenagem aos 452 anos da cidade. Sensacional, né? Uds, uma janela para o passado, um Merchanzinho para ajudar aqui a pagar as contas. Mercury Country Square, lindo, 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 um casamento perfeito da madeira, com aço, deu vida às mais belas Station Angles já fabricadas, e realmente são lindas, né? Eu nunca vi uma de perto, tenho vontade de conhecer esse carro aqui, mas é sensacional, né? Muito peculiar, né? Aqui a restauração. Interessantíssimo. Balão Azul, miniaturas, autos antigos. Studebaker, primeiro encontro da grande Floripa, sensacional, né? Salins, por trás das cortinas, aqui as restaurações. Deve ser muito legal trabalhar com restaurações, né? Por trás do espetáculo diário que se descreve no maior museu da América do Sul, há uma grande estrutura que dá vida. Essa tão aclamada atração, sensacional, deve ser um sonho trabalhar com esses carros. Gostaria de ter essa oportunidade, deve ser muito legal, né? Conexão com o passado. Quando o automóvel antigo abre caminho para os mais antigos, profundas recordações. Quem gosta de carro antigo, sempre tem um carro que tem uma história específica, né? E é gostoso reviver, relembrar e contar essas histórias, né? Fazem parte, né? Acaso os DKV. Após 39 anos da fabricação do último DKV do Brasil, uma pequena oficina especializada mantém a chama da marca CESA. Sensacional aqui, ó. Graciano mantém abertas as pós-oficinas em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Peças genuínas, sensacional, né? Tomara que até hoje eles tenham mantido essa oficina, contando essas histórias, restaurando esses carros, né? Restaurações especiais, o branchãozinho. Maverick GT, uma lenda chamada Maverick GT. Lindo, né? Esse branco é sensacional, né? Apesar de seus mais de 30 anos, ele ainda arranca suspiros quando passa. E é o carro mais desejado na hora de reviver os velhos e bons tempos, os verdadeiros esportivos nacionais. Extremamente fantástico, né? Lindo, lindo, lindo. Meu pai teve um. É, 77, se não me engano. Ele conta muito essa história. Muito legal. Ele teve esse GT branco, igual esse aqui com a faixa. É uma história curiosa, a forma que ele comprou e trocou esse carro em uma casa. Acreditem, o carro era muito caro. Ou a casa que era mais barata na época, né? Mas ele trocou uma Maverick GT por uma casa. Essa é uma história, quem sabe um dia eu podia pedir pra ele contar um pouco das histórias, fazer um vídeo, isso ia ser legal. Uma arte chamada restauração. Na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, uma empresa está restaurando e resgatando a história de grandes clássicos da indústria automobilística. Sensacional, hein? Adoro ver esses caras restaurando, essas histórias de restauração. Curto demais. Veículos clássicos. Mais um merchan. Sacramento Autorama. Made in USA. O Batuba inaugura seu museu. Olha que legal. Uma das praias mais importantes do litoral de São Paulo. Agora tem mais uma atração. Esse museu não deve existir, né? Porque nunca vi falar. Mas vou pesquisar. Porque eu moro tão próximo ao Batuba. Constantemente vou. Se tiver esse museu, eu vou lá fazer um vídeo desse lugar aqui. Eu acredito que não tenha mais. La Grande Fiesta. Moncopule. Gozelo de Studebaker do Chile comemora com festa seus 10 anos de existência. Sensacional. Comerchanzinha aqui. Classic Market. Quantas opções de carros antigos à venda, hein? Muito legal. Fusquinho por R$ 2.000. Acredita? Quanto não valeria? Olha o pulminho. Por R$ 20.000. Classic Market. Aqui. Autobook. Está aí, pessoal. Mais uma linda edição apresentada. Atenizada. Um vídeo improvisado. Aqui eu estou no... Viajei na trabalho. Enfim. Não deixo de fazer vídeo para vocês. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscrevam no canal. Me sigam também no Instagram. Arroba Graças do Chico. Até a próxima edição. Um grande abraço. Valeu. Um grande abraço.